Foram horas de tensão. Esse vídeo foi gravado logo depois que a bebê foi encontrada e levada para um hospital. Ela passou por exames e está bem. A bebê sequestrada em Uberlândia foi encontrada a 134 quilômetros de distância em Itumbiara, interior de Goiás. A médica Cláudia Soares Alves foi presa e autuada em flagrante por sequestro qualificado. A polícia achou a criança na casa de Cláudia e apreendeu fraldas, pomadas e roupas infantis. Informalmente ela contou aqui para os agentes e para os escrivães que ela teria tomado uma medicação, entrado em surto psicótico e então resolveu sequestrar a criança para o hospital em Uberlândia. Essa persão nós não acreditamos, até porque a própria localização desses objetos na residência dela demonstra que ela já havia premeditado o sequestro. O crime aconteceu na noite do último dia 23. Nessas imagens dá para ver quando a mulher desce do carro perto do Hospital das Clínicas em Uberlândia às 11 e 18 da noite. Ela está com jaleco, máscara e luvas de borracha. Às 11 e 55 ela aparece caminhando rapidamente com a criança nos braços, entra no carro e foge. Segundo a polícia, ela se identificou como pediatra para entrar na maternidade e usava até um crachá. De acordo com o pai, a médica disse que levaria a menina para se alimentar. Tinha identificação, jaleco, mochilinha, tipo que estava trocando de turno mesmo. E aí ela chegou e falou, não vou levar ela só aqui na sala de frente aqui para dar um leite com aquele de copinho e já estou trazendo ela. Nas redes sociais, Cláudia diz que é médica neurologista e professora de duas universidades. Casos como esse preocupam famílias. Afinal de contas, como a mulher conseguiu entrar e depois sair do hospital sem ser barrada pelo sistema de segurança? Bom, nós estamos em um hospital de São Paulo que tem uma segurança eficaz e nós vamos mostrar como seria difícil entrar aqui. A Elayne ao meu lado, a gerente de enfermagem. Elayne, por exemplo, se eu chegasse na recepção e dissesse que eu sou uma médica, o que o segurança pediria para mim? Vai pedir o seu registro e vai ser verificado na fonte se você é um profissional da saúde. Caso você não seja, você não tem acesso à instituição, nem como visitante. Para chegar até os quartos onde ficam as mães com os bebês, existe mais uma barreira. Ela vai checar se ele é cadastrado. Se ele não for, ela vai acionar a segurança e a diretoria médica. No quarto, simulamos uma mãe com um recém-nascido. Para retirar o bebê, nós temos uma ferramenta de comunicação digital que nós hoje chamamos de Babysafe, que nós fazemos a leitura da pulseira da parturiente, tá? E fazemos a leitura do bebê. O bebê fica com um código também no pulso. Fica com três pulseiras de identificação. Agora, por exemplo, então, a gente vai fazer a simulação com esse boneco aqui, que é o nosso bebê. Então, a gente sai com eles, a gente sai... Para sair de alta, somente no berço, que é um transporte seguro. Ah, não sai no colo. Não sai no colo. Tem que sair no berço. No berço. Por fim, para sair do hospital, é preciso passar pela última barreira. Neste momento, ele também tem a ferramenta chamada Babysafe, que faz a leitura da pulseira da parturiente. A leitura... E faz a leitura da identificação do recém-nascido. Então, nós certificamos que o bebê está saindo com a mãe certa no momento certo de alta. Inclusive, para não haver troca de bebê. Troca de recém-nascido, exatamente. Segundo o último Anuário de Segurança Pública, a subtração de crianças e adolescentes subiu 28,4% no último ano no país. Segundo esse advogado especialista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o crime cometido pela mulher fere vários artigos do Código Penal brasileiro. Por ela ter se apresentado como médica pediatra, inclusive portando um crachá, ela deve responder pelo crime de falsidade ideológica, com pena de 1 a 5 anos de prisão. Ela também deve responder pelo crime de subtração de incapaz. O Min Unidas dosZeitos. Tos Valente dos Разú. O que é isso?